Dedicamos muito para essa série acontecer E como tudo que nós fazemos na nossa vida Nós depositamos muito amor Que é o sentimento que transforma a vida para melhor E é isso que nós queremos fazer para vocês A gente quer seguir sempre, sempre contando histórias bonitas, verdadeiras e sinceras Para que a gente possa tocar a vocês profundamente e transformar tudo em amor Essas novas músicas trazem diferentes sentimentos nossos E queremos passar para vocês uma nova energia Que vai contagiar a todos em três novas vibrações E quanto tempo vai passando o sentimento me guiando Vem do interior do meu ser Um abraço apertado mesmo sem você Do lado sinto essa energia de você Da janela do meu quarto vejo seus Tem pedaços que as estrelas formam sem saber Vou saindo pelas ruas Uma voz que me sussurra Me dizendo com quem quero viver Vou te esperar Seja o tempo que for E quando o sol chegar Vai clarear o amor Vou te esperar Seja o tempo que for E quando o sol chegar Vai clarear Vai clarear o amor E quanto tempo vai passando Um sentimento me guiando Vem do interior do meu ser Um abraço apertado mesmo sem você Do lado sinto essa energia de você Um cartaz de um cinema Nossa vida em uma cena Que termina com um final feliz E aquela prosa na esquina Vem dos lábios da menina As palavras que eu sempre quis Vou te esperar Seja o tempo que for E quando o sol chegar Vai clarear o amor Vou te esperar Seja o tempo que for E quando o sol chegar Vai clarear o amor Você vai cheirar o amor Porque o sol chegou Porque o sol chegou Você vai estar Com quem te espero E quando o sol chegou E quando o sol chegou Vai clarear o amor E quando o sol chegou